Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, Erasto Corrêa aqui falando. Vamos aqui trazer mais um assunto aqui, questão política, mas não é de palmas de muito alto. Vamos lá para a Sebastião Laranjiras, tá bom? Mas antes, quero pedir a vocês, curte, segue a gente aí na nossa plataforma, tá bom? Dá seu joinha, seu comentário, sua participação é muito importante para a gente. Então vamos ver do que se trata, tá bom? Olha só, nos últimos dias está acontecendo aí o julgamento do TSE de uma suposta candidata fantasma lá do município de Sebastião Laranjiras. Vamos ver do que se trata. Olha só, segundo informações, a candidata Tati Moção, candidata pelo PSB lá em Sebastião Laranjiras, candidatou só para preencher aquela cota dos 30% da candidatura feminina que tem que ter o partido por lei. Nisso, está sendo acusada aí que ela fez campanha para o seu próprio cunhado, pelo fato de ter apenas um voto e, segundo o julgamento do TSE, inclusive no depoimento de Alexandre de Moraes, afirma que ela, nas redes sociais, tem feito campanha para outro candidato e, com isso, tem gerado agonza e especulação sobre esse assunto, tá bom? Em conversa com o prefeito Sebastião Laranjira, ele afirmou que a campanha foi legal, que o único erro da candidata é não ter feito a sua prestação de conta, como toda candidata após eleição, independente de ser eleito e não eleito, tem que prestar conta. Acontece com a maioria dos candidatos que não elege, deixa passar em branco e acaba não prestando essa conta. E, com isso, tem trazido problema para o partido PSB em Sebastião Laranjira e está sendo julgada. Até o momento, dois ministros votaram a favor, dois contra, e faltam os outros ministros votarem ainda para saber como é que vai ficar a situação da Tati Moção, que foi candidata. E, para melhor esclarecimento desse vídeo, a seguir tem aí a votação e o depoimento do ministro Alexandre de Moraes. Veja a seguir. Agradeço, eminente ministro relator. Eu destaquei, então, apresento rapidamente meu voto, que agora é coincidente com o voto do eminente ministro relator, no sentido de dar provimento ao agravo regimental, por conseguinte ao recurso especial, decretando a nulidade dos votos recebidos pelo PSB no município de Sebastião Laranjira, determinando o recálculo. E saliento isso que me chamou a atenção no momento do destaque, que, a despeito da conclusão do Tribunal Regional Eleitoral de que a suposta postura de um cabo eleitoral em favor de outros candidatos não se efetiva tão somente com publicações de redes sociais nas quais se declara seu apoio, o apoio realizado, a própria candidata apoiou o seu cunhado. Ela era candidata, apoiou o cunhado, Orlando Rodrigues Monção, nas redes sociais. E isso acaba reforçando, ao meu ver, a fraude eleitoral. Ainda corrobora a existência de fraude, o depoimento das testemunhas, e tudo isso, obviamente, é importante salientar, consta no acórdão regional. Então, não estamos fazendo aqui uma valoração de provas. O próprio acórdão constou isso, só que deu uma interpretação diversa, a qual, com todo o respeito, eu não concordo, porque corrobora a existência de fraude, o depoimento das testemunhas da requerente. Eu exemplifico no meu voto o depoimento de Lindalci Duques, da Silva Pereira, e Aleciana Rodrigues, de Arnisalt, que afirmaram não ter tido nem conhecimento da candidatura de Tati Monção pelo simples fato de não terem visto a última realizando nenhuma campanha eleitoral. Também é possível extrair dos autos que a candidata obteve apenas um voto. não realizou atos de campanha, conforme prova oral colhida e constante no acordo. A existência de publicações em redes sociais, nas quais declara seu apoio a outros candidatos, mais precisamente, seu cunhado e membro dirigente do PSB local. O que acontece aqui é algo que, infelizmente, nós verificamos em várias candidaturas, em várias chapas, chamadas listas abertas nos municípios. Dirigentes partidários, que são candidatos, para que eles possam completar a lista e cumprir os 30% de candidaturas femininas, eles chamam parentes. Chamam parentes e utilizam esse dinheiro que seria para as mulheres, para a sua própria campanha via as candidaturas laranjas. E, eu repito, inúmeras e inúmeras vezes utilizando parentes. Aqui, claramente, o dirigente do PSB local utilizou a sua cunhada. Eu cito no voto, eu coloco no meu voto a imagem, a fotografia dela, junto com o seu cunhado, pedindo voto para o cunhado. Ela era candidata ao mesmo cargo que o cunhado. A própria simulação das contas que ela tentou, no Divulga Candy Contas, a candidata teve suas contas desaprovadas, porque não há nenhuma documentação, nem de recebimento de recursos, nem dos gastos específicos. A idêntica condição também foi reconhecida nas contas da Maria Elisa do Santos Cirqueira Matos, candidata que, em conjunto com a investigada, obteve o menor número de votos absolutos na municipalidade. Me parece aqui, e esse talvez seja um diferencial em relação a outras hipóteses já julgadas pelo plenário, aqui se tentou disfarçar um pouco. Então, se tentou dar uma aparência formal de irregularidade, só que no material, na prática, escancadamente, não houve campanha e ainda se deixou flagrar e postou em Santinhos, em rede social, a campanha para o seu candidato. Não tenho nenhuma dúvida, assim como o eminente relator, que o único propósito foi de preencher a cota de gênero sem realmente querer disputar a eleição. Dessa forma, acompanho o eminente relator.